história nossas histórias dias de luta, dias de glória Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Duby Pera a manha e barba, aloba, beleza galera? Agora você tira a iluminação né, o ar tomado Fala rapaziada, como não é mais novidade pra ninguém, foi lançada a versão 11, a geração 11 do Civic Eu sou apaixonado por Civic, eu sou rondeiro raiz, já tive... Tô no meu quarto Honda, agora tem o meu Honda Civic SE que vai sair E eu decidi vir aqui bater um papo com vocês pra contar as novidades, dar a minha opinião Porque talvez a Honda não tenha acertado muito nesse modelo Vamos ver ainda, é só um protótipo, mas é um protótipo muito próximo do que vai ser vendido E rapaziada, comenta lá embaixo qual sua versão do Civic que você mais gosta Que a gente tem desde a versão G5 que veio pro Brasil, até agora a G11 que é essa que a gente vai falar É que eu gosto mais da versão G8 do Civic SE e da versão G9 que é o K24 Coupé São as duas versões mais bonitas que tem Apesar de que eu gosto de todos os Civics de verdade, tenho paixão e eu quero ver todos Comenta lá embaixo Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso hoje Já deixa aquele like e compartilha nos grupos de carro e nos grupos de Honda Que Honda é mais do que um carro Nossa, essa eu estragou Bom, vamos começar primeiro assistindo um vídeo do carro, o vídeo de lançamento dele E logo depois a gente vai falar um pouco sobre o carro, falar sobre talvez os erros E por último a opinião, tanto a minha quanto a que eu fiz uma pesquisa pra ver o que a galera achou Fechou? Então bora assistir o vídeo e a gente já troca uma ideia Tchau, tchau Tchau, tchau Rapaziada, a gente veio de uma sequência de Civic muito bonito Desde o Civic G5, que acho que foi o primeiro que veio aqui pro Brasil, que é muito bonito Depois veio o G6, o G7, G8 Que foi o mais famoso, foi o que fez a Honda ficar famosa aqui no Brasil Depois teve o G9, foi um pouco contestado, mas ainda assim foi um carro bonito O G10 realmente veio pra dividir a opinião Porque ou você amava muito ou você não gostava E agora vai vir o G11 A gente vai falar sobre esse caminho de vir pro Brasil daqui a pouco Mas ele foi um carro que na verdade ele foi baseado totalmente no acorde Se você olhar ele é praticamente um acorde Tem detalhes todos puxando do acorde, a frente, a traseira, dentro Puxaram muito do acorde Então a gente sabe que essa é a base Esse carro ele tá sendo desenvolvido nos Estados Unidos, não aqui no Brasil Não vai ser fabricado aqui no Brasil Porque no Brasil o SUV tá ganhando muito, os SUVs né, estão ganhando muito mercado E a Honda vai parar a produção do Civic pra poder produzir a nova HR-V Então a gente não vai ter a fabricação aqui no Brasil Mas o nosso cortador de grama vai continuar a fabricação E todo o desenvolvimento tá sendo feito nos Estados Unidos E esse carro, acreditei ou não, é carro de entrada nos Estados Unidos Então eles estão focando totalmente no público jovem Não sei se acertaram bem nessa questão de focar no público jovem E lançar um carro parecido com o acorde, que já é um carro pra aquele tiozão Um cara que tava procurando mais conforto O Civic sempre teve mais papel esportivo Vamos ver como é que vai ser a aceitação Essa é a ideia, ser um carro feito para jovens Duas coisas me chamaram muita atenção assim que eu assisti o vídeo Uma foi a cor, cara, que eles acertaram muito bem A cor é muito linda Chamada Solar Flare Pearl Um nome estranho pra se falar, seria um... Um solar peronizado com flakes, sabe? Aqueles brilhinhos, enfim É um laranja muito bonito assim, parece meio um cobre Mandaram muito bem E outra coisa que me agradou muito nesse carro Foi o aerofólio que ele já vem incorporado no porta-mal do carro Você vai ver aí nesse vídeo que você tá assistindo agora Onde ele fica só um salto pra cima É o tipo de aerofólio que eu acho um dos mais bonitos que tem Teve aerofólio bonito como o próprio do Civic S G8 Teve o do Lancer GT, o Evolution também tem aerofólio bonito Só que esse tipo de aerofólio é o aerofólio diferente que eu particularmente gosto muito Deixa o design do carro muito mais esportivo Mas enfim, a gente vai falar sobre o design no geral Na frente do carro a gente vê que mudou um pouco Agora a frente tá um pouco mais longa O capô tá muito mais liso Não tem tanto vinco, tanto detalhe assim pra poder dar aquele diferencial E também perdeu a sobrancelha que tinha no farol Sabe aquela do G10 que tinha uma sobrancelha aí na frente? Agora já não tem mais, puxando também muito da base do acorde que também é assim Na parte traseira, além desse aerofólio maravilhoso que a gente já falou Eles mudaram bastante a lanterna A lanterna antes era num estilo mais bumerangue, né? Do vai e volta E agora ela tá uma lanterna na horizontal Cara, na verdade pra mim foi uma cópia mal feita do Jetta A gente vai falar sobre isso Eles poderiam ter melhorado, ter feito algo mais criativo A Honda sempre mandou muito bem na parte de design E nessa questão de ficar se assemelhando muito aos concorrentes Eu acho que não fica legal Honda, ponto fraco Ponto muito mal feito que vocês fizeram, viu? Quanto ao painel, rapaziada O Civic G8 foi aonde estourou Aonde a Honda, mano, colocou o seu nome no mercado Já tinha, muito forte Mas colocou o nome no mercado brasileiro Com um chute na cara de todo mundo, cara Estourou de venda e tudo mais Porque aquele painel era muito futurista Até hoje é um painel muito bom Muito bonito e muito moderno Assim como o meu Civic S e E Com aquele painel Os detalhes vermelhos em dois... Duas... Duas camadas, né? Era muito bonito Agora, pela primeira vez no Honda Desde essa versão Eles não fizeram mais o estilo cockpit Que é aquele onde você senta E tá tudo do painel virado pro motorista Motorista senta, você se sente num cockpit, né? Tá dirigindo tudo virado pra você As informações pra você Tudo bem, tipo, esportivão Você se sente num carro top, tá ligado? Agora eles fizeram algo muito mais bonito Simples e sofisticado Na ideia deles Ele é bem simplista, o painel Ele é uma linha Com umas informações retas Acabou Algo bem... É uma tendência que eles estão fazendo Em carros mais modernos De fazer um painel simples Pequenininho Com pouca informação Só coisas objetivas E eu particularmente não gosto Eu gosto do estilo cockpit Comenta lá embaixo o que vocês acham Os motores também não tiveram Grandes inovações Pelo que dizem Que ainda não foi confirmado pela Honda Vão ser os mesmos motores do G10 Sendo o 2.0 aspirado E o 1.5 turbo O 1.5 turbo se mantendo Nos 173 cavalos A maior novidade A gente tá falando no Type R Que o Type R agora Ele vai ter o motor 2.0 turbo Mas pode ser Dizem que vai vir agora Com um motor elétrico Pra poder ajudar também Se tornando o primeiro híbrido Da categoria do... Na verdade o primeiro híbrido Do Civic Se o Civic nunca teve híbrido A gente vai ter agora Talvez... Eu não sou contra essa ideia Talvez fique legal A gente precisa ver na prática Como que vai funcionar Mas eu acho bem legal Uma má notícia É que não vamos ter mais A versão cupê Duas portas Assim a parte legal Agora vai ser Hatchback Ou sedã Isso aí que vocês vão ter agora O Civic ficou muito famoso Desde o início Por causa dos cupês Tanto do Veloz e Furioso Zero cupê O Civic K24 Teve cupê O K20 teve cupê Mas não veio pro Brasil Só tem uma unidade no Brasil Acho que eles cagaram Eles deviam fazer uma versão cupê sim A galera gosta do Civic Pela esportividade Mas tudo bem Vamos dar uma chance Pra eles provarem Que esse Civic vai ficar legal Vamos ver Que vai ficar o hatchback A gente não tem ainda informação Agora rapaziada Vamos falar um pouquinho Da minha opinião E de uma opinião Onde eu vi da galera Que eu pesquisei um pouquinho antes Pra poder ver Que a galera tava comentando E o comentário foi unânime Primeiro que é uma cópia Esse carro é uma cópia Mal feita Assim vamos dizer De alguns outros carros Como eu disse no início do vídeo A traseira do carro Do Civic É idêntica A do Jetta Se você passa um do lado do outro rápido Você não sabe qual que é qual E eu acho que faltou um pouco de originalidade Na hora de criar o carro Igual era o Fiesta E o Corsa Sabe Tipo Eram carros muito parecidos E foi a mesma coisa que eles fizeram É tipo O mesmo carro Aí você fala Você prefere Honda Ou prefere Volkswagen É mais ou menos isso E eu acho que É o tipo A brincadeirinha Do tipo Pode copiar Pode Só não faz igual E aí os caras vai E muda só um detalhezinho Foi tipo isso que fizeram Na traseira do carro E pra vocês terem uma noção Parece até mesmo Da Audi A4 A nova Audi A4 Vocês estão vendo aí Ela é muito parecida O Jetta Ele é uma Digamos assim Uma variante Do Audi A4 Né É basicamente O mesmo carro Só que é da Audi Da Volkswagen São do mesmo grupo E o Civic Tá ali Bem parecido com eles Então você consegue ver De onde veio Talvez a cópia Que a Honda fez Na parte da frente Ficou muito parecido Com o acorde O farol É também Muito parecido Com o do Nivus Como vocês estão vendo Aí também É igualzinho do Nivus Então a gente pode falar Que a frente O farol tá do Nivus A traseira tá do Jetta E aí Cadê a pegada do Civic Tá ligado Já não é mais um carro girador Que era o que a gente gostava Já não tem mais Aquele painel esportivaço Inovador E mano Futurista Que a gente gostava E por fora Tá copiando os outros Não foi muito bem aceito Rapaziada Todos os comentários Eu literalmente Não vi nenhum comentário Da galera falando Tipo mano Eu amei muito esse carro Tem gente que falou Ah ficou legal Teve outros que falaram Esperavam um pouco mais Outros falaram só Mano Foi puta cópia Mas a gente tem uma esperança No fim do túnel E é isso que a gente vai falar agora Como já foi informado Ainda não tá confirmado 100% os detalhes do carro Às vezes Só na hora de mudar Um detalhe no para-choque O carro fica muito mais bonito Às vezes eles mudaram Mudando alguma coisa Sei lá Na própria lanterna Não tá muito bem especificado ainda Oficialmente Como que vai ser os detalhes do carro Então acho que a gente pode ter Uma esperança De que ele vai mudar Pra melhor Mas tem outra esperança Também bem legal Quando foi lançado O Supra Foi um carro muito mal falado Todo mundo fez piada do carro E tem em todos os lugares Hoje Depois que você aceitou Essa mudança A galera começou a gostar do carro Então tipo Fala Nossa mano Puta carro legal Mudei minha concepção sobre o carro Mudei minha opinião sobre o carro Então acho que isso pode acontecer Com o Civic também Eu espero muito Como sou um rondeiro raiz Eu espero muito Que isso aconteça Estou torcendo Pra quando o carro Se vier pro Brasil Que ainda não tá confirmado Mas bem provável que venha A gente conseguir olhar pro carro E falar Nossa realmente Pessoalmente o carro é outro carro Dá pra mudar bastante E cara Vamos dar uma chance Eu acho que a Honda Merece uma chance E vamos ver Oficialmente quando o carro sair Como que vai ser O 400Z por exemplo Também foi um carro Que todo mundo falou muito bem Da parte mecânica Que eles lançaram um V6 Turbão Manual Tração traseira Coisa que a gente gosta Só que no design Não falaram bem Na hora que começaram Ver o carro E falaram Pô esse é um carro legal Então eu acho que a gente ainda Pode confiar na Honda Vamos dar o crédito Que eles merecem E se também fizeram cagada A priori o prejuízo é deles Galera Na boa Prejuízo é totalmente deles Eles não vão perder dinheiro Eu vou continuar tendo meus Honda Se eu não gostar dos novos Eu vou ter os antigos Vamos continuar Antes de finalizar o vídeo E eu achei na internet Um cara que falou Era só a Honda ter feito isso E ele mudou Alguns detalhes do carro E mano Mudou totalmente O Civic Foi até o que eu falei As vezes no para-choque muda Foi nessa base Então eu vou mostrar pra vocês A foto agora Vocês vão lá embaixo Comentam o que vocês acharam Do Civic E comentam também O que vocês acharam Dessa versão Modificada Do Civic Que o cara fez Tamo junto Rapaziada Até amanhã Um beijo do Tetra E é nóis E é nóis Um beijo do Tetra Que o cara fez E é o que eu fui E é o que eu vou mostrar